Bom, Elivaldo, vamos iniciar aqui o nosso bloco de eleições. Lembrando, né, gente, que domingo é dia de votação. Dia de eleição, essa semana mais que nunca falaremos sobre os preparativos para as eleições do próximo domingo e a cobertura do Grupo Cidade. Veja a maior e melhor cobertura. Você pode ficar aqui com a gente que você vai ter todos os detalhes desse assunto tão importante para a democracia do nosso país. Vamos trazer hoje, Elivaldo, pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Campo Maior. Pesquisa do Instituto Opinar, que traz aí o registro no TSE, traço PI, 05357 barra 2020. O período, dias 1º e 2 de novembro. Foram ouvidos 350 eleitores. A margem de erro é de 5,23%. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Vamos aos números. O candidato Joãozinho Félix do MDB aparece com 48,86% das intenções de voto. Professor Ribinha do PT tem 26,29%. Wilson Espíndola do PSDB, 2,86%. Dery Souza do PSOL, 2%. Fernando Miranda do PSL, 1,71%. Não sabem ou não responderam a essa pesquisa de intenção de votos para Campo Maior, 18,29% dos eleitores entrevistados pelo Instituto Opinar. Olha, Nádia, é uma pesquisa que os números mostram aí do Instituto Opinar polarizada entre dois candidatos. Os candidatos aí do PSDB, do PSOL e do PSL não respondem aí pelos números do Opinar, não transmitem competitividade, mas com a vantagem aí das mais significativas, das mais robustas, favorável ao candidato do MDB, Joãozinho Félix. Já foi prefeito de Campo Maior, prefeito de cidades vizinhas, é uma liderança política das mais conhecidas, respeitadas do município. Portanto, um resultado que não surpreende até. Agora, o professor Ribinha, que é o prefeito, busca a reeleição, está numa situação desconfortável. Enfrentou dificuldades no PT no início da campanha de unidade partidária, talvez isso tenha contribuído para refletir a situação hoje da pesquisa, que aponta aí para uma vitória da oposição no município de Campo Maior com o candidato do MDB.